Pessoal, Xandão cabeça de piroca tá mandando prender até o pessoal em mesa de bar que fala mal dele, hein? Ih, rapaz, olha que coisa. Essa notícia foi sugerida por Xandão Xerapó no ânus do Traveco, Xandão prende o dedão do proctologista, excrementíssimo cabeça de piroca e Cri matou. E mais um monte de gente sugeriu essa notícia aí. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, existem duas versões dessa história aqui, tá? Uma delas diz que isso aconteceu da madrugada de quinta pra sexta-feira. Então, uma delas diz que o Alexandre de Moraes, ele estava mais cedo lá no Clube Pinheiros, ele é um frequentador do Clube Pinheiros, ele mora do lado ali do Clube Pinheiros. Clube Pinheiros, pra quem não sabe, é um clube de bacana lá em São Paulo. Aquele clube que não é pra mim, não é pra você, é só pra quem tem bufunfa mesmo. Então, ele estava frequentando lá o Clube Pinheiros e teria saído e depois... Mas quando eles saíram, os seguranças ouviram o pessoal xingar ele ali na mesa do bar, né? Um grupo de rapazes numa mesa do bar, vendo jogo de futebol, xingando ministro da STF. Coisa mais normal no Brasil. Você encontra isso em praticamente qualquer bar que você for aqui no Brasil. Enfim, a outra versão da história diz que não foi assim que eles descobriram. que, na verdade, a casa do ministro é próxima ao Clube Pinheiros, então os seguranças do ministro estavam fazendo só a guarda da casa dele lá do... Ele mora num prédio, na verdade, então ele estava fazendo a segurança do prédio dele. E pessoas do clube que fica do lado ali teriam avisado ao segurança que tinha gente falando mal do ministro. Olha, estão xingando o cabeção, hein? Enfim, aí o segurança do Alexandre de Moraes. Que, aliás, eu fico na dúvida. Segurança, eles estão falando aqui, é segurança particular ou é segurança estatal, né? É gente determinada pelo governo, né? Enfim, no final, esse segurança foi lá no clube e constatou que tinha mesmo quatro caras falando verdades sobre o Alexandre de Moraes, sobre o Xandão Cabeça de Piroca. E pediu pro pessoal do clube falar, falar pra eles maneirarem, não falar alto, não sei o que lá, coisa e tal, sei lá. E os caras foram embora, só que aí, quando saíram, aí vêm as duas versões de novo, né? Então aí tem outra duplicidade de versões aí. Segundo o cara, o... como é que é o nome do rapaz? Ele é Alexandre... Alexandre da Nova Forjais. Segundo ele, ele saiu do clube, tava indo embora, pra ir embora. Ele passou em frente ao prédio do Alexandre de Moraes, e quando ele passou em frente ao prédio, o segurança reconheceu ele e quis levar ele pra delegacia. Isso é a versão do Alexandre de Nova Forjais. A versão do policial, do segurança, do ministro, é que ele teria passado em frente ao prédio e reiterado os xingamentos. Careca ladrão, advogado do PCC, vamos fechar o STF, e careca filho da puta. Então, o segurança pegou ele, o segurança imagina que deve ser policial, né? Pra pegar ele e levar na delegacia. E registrou a ocorrência aqui. A vítima, Alexandre de Moraes, aí as testemunhas... é, policial militar. São policiais militares que estão lá protegendo o Alexandre de Moraes. E o investigado tem os dados aqui, ok. Enfim, aí descreveu o que tá acontecendo aqui. Essa descrição, isso daí, aqui não tem nada, tá? Ainda nem começou uma eventual investigação. Se o Alexandre de Moraes quiser, ele tem seis meses pra ir lá e fazer realmente a queixa-crime em face à vítima. Só que ele tem um problema nisso daí, tá? Porque a verdade é a seguinte. Ele tá alegando aqui que é proferindo ameaças e injúrias à pessoa da vítima. Injúria não tem. Porque injúria você faz pessoalmente xingando a pessoa na frente dela, tá? Pra quem não sabe, no Brasil existem três crimes contra a honra, que eles chamam, né? Isso não existiria na ética libertária. Na ética libertária não é esse tipo de coisa. Sua honra não pertence a você. Então, mas aqui no Brasil, nos papelzinhos rabiscados tem isso. Um é calúnia, que é quando você acusa alguém de um crime, né? Não é nenhum dos casos. Mesmo que ele tenha falado isso daqui, e lembra, ninguém sabe se ele falou mesmo isso daqui na frente do prédio, né? O segurança disse isso, mas pode perfeitamente ser o segurança que queria sacanear o cara. Porque ele tava falando no bar, entendeu? Pegou o cara e levou pra delegacia. Mas careca, ladrão, ladrão não é acusar ninguém de nada. Ladrão é adjetivo, não é verbo. Então não cai na calúnia, né? Enfim. Calúnia, injúria e difamação. Injúria é quando você xinga alguém na cara da pessoa. É a honra subjetiva que você tá atacando. Então a pessoa se sente pior porque você xingou ela. O Alexandre de Moraes nem tava ali, então não tem como ser injúria. O fato de injúria aqui não faz sentido. Poderia ser difamação? Poderia ser se fosse em público. Mas ao que consta, ele tava numa mesa do bar com os amigos dele, então isso não é público. E depois passando em frente ao prédio, também não é público, não tinha ninguém de madrugada ali. Então também não tem difamação nessa história. Ameaça? Vamos fechar o STF. Olha só. Isso é uma coisa... Pode ser uma ameaça? Poderia ser tomada como ameaça. Mas lembra? É aquilo que eu falei pra vocês. Só é ameaça quando a pessoa tem capacidade de fazer. Um cara bêbado, numa mesa de bar, vendo um jogo de futebol e fala que vai fechar o STF. Meu amigo, isso aí é o arquétipo de bravata. Realmente é óbvio que isso foi uma bravata. Não teve nada demais. Ninguém ia conseguir fechar o STF ali. Uma questão toda que parece aqui é que o Alexandre de Moraes tá perdendo o controle. Ele tá realmente se sentindo atacado nessa história. Ele tá isolado e tá cada vez mais desesperado com essa situação. É a única coisa que eu entendo, né? Até porque, mesmo que você considerasse... Ah, não. Esse aqui pode ser difamação, não sei o que lá. É muito importante lembrar do que disse esse candidato à vaga no Supremo há algum tempo atrás. Olha só o que ele disse. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato. Não se ofereça ao público. Não se ofereça pra exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. É querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Pois bem. Eu concordo com cabeça de piroca daquela época. E o próprio cabeça de piroca de agora tá despirocado e não tá conseguindo mais entender as coisas. Fazendo esse absurdo todo. mandar prender a gente em mesa de bar porque tá criticando o político, o ministro do STF. Ah, pô, para, né? O cara realmente tá afetado. Ele tá problemático. E, repara, mesmo o pessoal da esquerda e da centro-esquerda, isento a left ali, isento a esfera, que no início falava, não, Alexandre de Moraes, não sei o que lá, defende, não sei o que lá. Desde a prisão do Zé Trovão, o pessoal já começou a maneirar. Não sei se vocês repararam isso. Eles já não estão mais defendendo essa coisa assim de forma tão aberta. Porque o que tá acontecendo é que o Alexandre de Moraes tá ficando realmente com coisa queimada aqui. Esse cara vai peidar. Ele vai peidar. Você vai ver. Essa estratégia do Bolsonaro de centrar fogo nele vai dar certo. Alexandre de Moraes vai peidar em algum momento aí, muito em breve. Talvez não imediatamente agora, depois do 7 de setembro, porque senão ficaria muito na cara que ele tá cedendo ao Bolsonaro. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que em muito pouco tempo ele vai peidar. E por peidar, eu quero dizer, vai pedir resignação. Vai pedir pra sair do Supremo. Bom, tem um outro caso aqui que eu tô na dúvida, tá? Isso aqui saiu essa notícia que ontem à noite um professor foi preso numa cidade de Santa Catarina, Otacílio Costa, também por ordem do Alexandre de Moraes. O professor, cuja identidade não foi revelada, foi preso por ter participado de uma live na última sexta-feira com pessoas onde teria supostamente convocado o público pras manifestações de 7 de setembro. Esse caso aqui eu fiquei na dúvida, tá? Eu vou explicar pra vocês por quê. Porque tá circulando também um vídeo de uma outra live. Eu não sei se é esse professor, se foi essa live, se foi isso que aconteceu. Mas aí, entenda aquilo que eu falei pra vocês. A ameaça tem que ser uma ameaça factível. A pessoa tem que ter a capacidade de cumprir a ameaça. Eu acho que o que o cara fez aqui foi uma bravata. Ele falou alguma coisa ali que é uma bravata que ele tava fazendo e não teria condição de cumprir isso. Mas, você vai ver, fica meio numa zona cinza. Se for esse cara aqui, eu não sei se é esse cara, mas presta atenção no que ele fala. Um grupamento no Brasil que nós vamos caçar ministro em qualquer lugar que eles estejam. É, já deu, já cansou. É, Portugal, Espanha, China, onde eles estiverem. Tem brasileiros já vendo já? Já sigo. Já sigo. Vou te mandar lá, inbox, o meu WhatsApp, pode ser? Aham. Tamo junto. É uma ideia que eu sei. Para vocês saberem que acabou. Acabou a situação. A partir das arbitragias de hoje à tarde, nós estávamos esperando ainda que os caras tentassem reconsiderar. E eu não vou falar agora quem é, mas pode me torturar. Mas tem um empresário grande aí que está oferecendo, tem até uma grana federal que vai sair o valor pela cabeça do Alexandre de Moraes. Vivo ou morto, ele vai ser para quem trazer ele. Então, ou seja, isso daqui eu não sei se é esse caso que está acontecendo aqui, mas do ponto de vista jurídico, isso daqui já fica numa zona cinza, né? É compreensível que o pessoal queira saber, afinal é, tem dinheiro pela cabeça do cara aí. De novo, eu acho que não. Eu acho que esse cara aqui é aquele cara típico bolsonarista fanático, não sei o que lá, está falando, é bravada. Não tem nada aí. Mas, evidentemente, aí você já começa a cruzar uma linha cinza aí, que é uma linha perigosa, com essa questão da ameaça, né? E certamente não é nada sério. Não, cara, se tivesse um complô sério, não ia estar um cara numa live aleatória na internet falando esse tipo de coisa, né? A verdade é essa. Mas, enfim, essa história toda aqui, principalmente essa história do bar aqui do Alexandre de Moraes, o cara xingando gente que estava no bar, realmente, eu vou te falar um negócio, é um absurdo. Isso aí é o limite do desespero. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.